se você trabalha com vendas online se você é youtuber ou se você só quer mesmo deixar as mensagens aí se você é um youtuber faz vendas online ou se você quer deixar o que o próprio whatsapp envia mensagens para você então neste vídeo vou ensinar vocês a como é fazer resposta rápida e pro whatsapp tá pra quem não sabe o que é resposta rápida aí nesse vídeo de paraquedas por um acaso é quando alguém enviar uma mensagem pra você o próprio whatsapp vai mandar uma mensagem que você escreveu né pra pessoa e pra você fazer isso você vai baixar esse whatsapp que o whatsapp bonizes ele está disponível na play story e é totalmente gratuito e só lembrando que muitas pessoas têm dúvida se precisa para você desinstalar o outro whatsapp não vocês podem ficar aí com os dois whatsapp tá e pra você tá fazendo isso é muito simples você vem aqui baixa esse whatsapp e você pode fazer aquele processo lá né de criação da conta do whatsapp criando aqui seu whatsapp você vai vir aqui nesses três pontinhos tá aí e só para lembrando lá você também tem que escolher alguma coisa eu escolhi aqui se não me engano entretenimento este aqui é a interface do whatsapp você vem aqui ó nesse três pontinhos vocês viram que adicionou duas ferramentas né diferente lá do whatsapp comum e você vem aqui ó em ferramentas comerciais aqui ó vocês vão vocês estão vendo isso aqui a resposta rápida e mensagem de saudações e mensagem audiência você vão editar esses três tá aqui já me enviar mensagem audiência tá aqui vocês escrevam a mensagem eu vou deixar isso aqui mesmo tá deixa eu salvar aqui salvei vocês vão vir aqui mensagem saudações salvei e resposta rápida aqui também você vai colocar o que você deseja tá só lembrando que essas três opções aqui ó vocês precisam editar conforme o seu gosto eu não vou editar vou deixar assim mesmo que é só para mostrar fazer o vídeo aqui para vocês eu não utilizo esse whatsapp e eu vou lá no meu outro whatsapp mostrar para vocês que realmente funciona então rapaziada já tô aqui ó no meu whatsapp tá e vamos fazer aqui o teste aí para vocês verem que realmente funciona tá aí vamos supor que eu sou um comprador e eu quero saber mais sobre o produto e você já editou o seu texto lá e sou do seu próprio whatsapp para fazer o trabalho para você a gente vai mandar mensagem mandou caiu olha aqui ó vocês viram resposta rápida vou lá agradeço seu contato como podemos ajudar agradecemos sua mensagem não estamos disponível no momento mas respondemos assim que foi possível então rapaziada resposta rápida é isso se você gostou desse vídeo deixa aí um like aí para avaliar o vídeo para avaliar o nosso conteúdo e se inscreva-se no canal